Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal e dessa vez a gente vem com a previsão barra investimento da seleção da semana 7 pra quem não faz a mínima ideia como funciona essa trade, vou mostrar aqui pra vocês nessa última semana rapaziada, a gente teve aqui alguns investimentos que não deram certo que eu acredito bastante que foi em favor do evento de Halloween que rolou por quê? O de Maria mesmo foi um cara que não valorizou por quê? Porque a cartinha rara dele aqui, a informe né velho tá saindo de 60k, então foi abrindo tanto pacote, abrindo, 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 abrindo tanto pacote que acabou que a carta informe desvalorizou, a ouro desvalorizou, quem tinha na mão vendeu então eu decidi fazer aqui, tentar fazer uma nova estratégia pra vocês pra tá mostrando como fazer os investimentos e esperar com que a gente volte a lucrar com a seleção da semana eu acho que alguns jogadores aqui valorizaram, eu ouvi o pessoal do grupo de trade falando que valorizou que conseguiu lucrar, mas nessa semana foi o único e exclusivo que não deu um lucro assim que chegou a dar prejuízo, mas nas semanas passadas né, o pessoal conseguiu lucrar sim então vamos lá, pra quem não sabe como funciona a trade seleção da semana quando um jogador sai na seleção da semana, como é o caso aqui por exemplo do Ben Yedder saiu aqui o Ben Yedder cartinha preta, a cartinha ouro dele fica de quarta-feira até na quarta-feira que vem sem sair em pacote, então a carta ouro do jogador não sai em pacote durante uma semana e quando o cara fica fora de pacote é normal essa carta valorizar né porque o pessoal quer a carta pra jogar, quer a carta pra fazer DME que são os dois principais motivos da valorização de jogadores e acaba fazendo com que esses jogadores valorizem em questão tá então é dessa forma aí que funciona eu recomendaria pra você que tem um pouquinho mais de medo a vender a especulação, a especulação é até amanhã quarta-feira ali por volta do meio-dia tá porque é meio-dia galera, porque entrou o horário de verão europeu e provavelmente todas as coisas que saiam aí, por exemplo a seleção da semana era anunciada às 11 horas, agora vai ser anunciada ao meio-dia DME era anunciada às 14, agora é às 15 o objetivo semanal era às 14, agora é às 15 então tudo que era no seu horário antigo né você vai adicionar uma hora a mais então a partir dessa semana agora você vai ter ali até o meio-dia pra estar vendendo as suas cartas na especulação não vai ser mais anunciada a seleção da semana, bem provável que não às 11 horas da manhã vai ser anunciada então por volta do meio-dia então eu recomendo que você acompanhe bastante, vá olhando se lucrou ali, coisa pouca que seja e tá com medo de segurar a carta, vende velho por quê? porque nesse FIFA o lucro tá sendo bem pequeno não tá sendo mais aquele lucro monstruoso então a gente tem que se apegar ao menor lucro que seja e ganhar do que perder né mas se você quer arriscar um pouquinho mais, tem certeza que aquele cara vai valorizar que vai ser um cara assim que você vai falar vou estourar a boca do balão com isso aqui vocês vão ver que tem jogadores dessa forma você pode segurar e se o cara vem na seleção da semana você tem pra vender ali então dessa quarta-feira agora tá na quarta-feira que vem, fechou? então vamos voltar aqui pra seleção da semana, vamos fechar o BNDR aqui vamos voltar e eu vou estar mostrando pra vocês alguns jogadores dos quais eu indiquei lá vou mostrar o Hamels eu não sei a valorização certinha desses jogadores eu confesso que a última vez que eu olhei tem uns 2, 3 dias então eu vou olhar aqui e vou mostrar pra vocês como que foi aqui a valorização desses jogadores o Grealish aqui também foi um jogador que eu indiquei na semana passada o Ducurre não foi, o Tyson também não foi o Parejo foi um jogador que eu indiquei só que não veio nada pra valorizar ele vamos estar olhando aí o Alonso então pra valorizar os jogadores de overall maior que não são usáveis tem que vir um DME que pede um overall maior, né galera? vamos então aqui pro Hamels ele tá 17 mil coins se a gente for ver ele não caiu nem subiu porque realmente foi um cara que parou de sair em pacote, né? e você pode ver aqui que no dia que ele saiu aqui vamos ver aqui na segunda-feira ele era aqui 17 mil coins na terça-feira ele bateu o seu maior valor aí 18 mil coins e depois disso ele só caiu e realmente manteve aqui sexta-feira 17, ele chegou a bater 16 então assim, vocês estão vendo que esse aqui não deu lucro, galera você pode vender ele pelo menos no PS4 não deu lucro, né? vamos ver no Xbox no Xbox aqui também ele teve uma pequena alta no Xbox eu acho que deu um lucrozinho aqui, ó terça-feira 20, depois caiu pra 18 ele tá 19 aqui agora eu acho que esse aqui foi um cara que não deu lucro então como que você faz pra se desfazer desse cara? você tenta listar ele ali tirando 5% da EA de uma forma que você recupere as suas coins de volta então você não perdeu nem ganhou, tá? vamos pro próximo aqui, esse aqui eu acho que deu lucro por quê? porque ele é um cara ouro comum que é mais usado em DME, né? então a gente tem que pensar nisso o cara quando é usado em DME vem um DMEzinho o cara tem uma chance maior de estar valorizando então o Gwilish aí eu acho que é assim que pronuncia o nome dele na terça-feira passada ele tava aqui 500 coins 500 coins, eu ia falar 500 mil vocês podem ver aqui que ele chegou a bater 1.100 então um jogador aqui de 500 bateu 1.100 se você investiu ali se tinha 50k e investiu 50k você vendeu ele ali na própria quarta-feira quando foi anunciado por 1.100 e lucrou ali então 660 coins por jogador, né? lucrando assim 60 mil coins por acaso você investiu em larga escala então vocês estão vendo que os jogadores de overall menor são mais seguros e é provável ter um retorno maior em cima disso vamos ver o Alonso aqui também que é um overall 81 ele é do Chelsea, né? vamos mostrar pra vocês é um jogador também que é mais provável em DME na terça-feira ele bateu 1.900 coins depois ele caiu pra 1.500 e ele chegou aqui então a 2.100 coins foi o maior valor dele aqui então no PS4 então quem comprou aqui de 1.900 e vendeu aqui por 2.100 cara, lucrou coisa de 100 coins por carta vocês estão vendo que essa semana realmente foi uma semana bem ruim por quê? porque aconteceu uma desvalorização muito grande por causa do evento de Halloween, né? a EA até tentou dar uma segurada na desvalorização mas pra essa semana eu acredito que a valorização vai voltar a acontecer como era na semana passada pra quem quer investir nessa parada então essa aqui é a seleção da semana 7, né? a previsão da seleção da semana 7 e a composta por Ederson, Pavar, Fázio, Tagliafico, Anderson, Saúl, Mbappé, Pulisic, Muriel, Vela, Vardy, Consigli, Rubner, Espinosa, Pérez, Iacite, Coamane, Toquecami, tem um Resecante, Pelegrino, Jemeres, Douli, uns caras que eu não sei falar o nome vamos lá, um por um então o primeiro é o Ederson o Ederson é um bom investimento, por quê? porque o mercado tá em baixa sexta-feira tem o Weekend League se por acaso ele vem ele pode sim dar uma valorizada porque afinal é um jogador bem usável o pessoal compra bastante pra usar no time é um overall 88 o evento acabou a tendência agora é que o mercado dê uma pequena elevada mesmo que seja pequena, mas que valorize alguma coisinha o Pavar também é um bom investimento por quê? porque ele é um cara ouro qualquer DMezinho que sair ali ele pode estar valorizando pode ser usado também pra fazer o DME da mesma forma que o Fazio o Tagliafico é um cara até interessante mas não é tão bom assim porque ele é um jogador legal mas ele é da liga do Ajax lá, né? da Holanda então não é interessante o Ederson é um cara bom porque é um overall 83 se sai alguma coisa de overall aí um pouquinho maior se aí resolver abrir a mão ele pode valorizar o Saúl é um cara 85 ele tá muito, muito, muito barato pode ser um cara bom também pra você segurar e eu acho que perder você não vai o Mbappé não dá pra investir, né? o Pulisic pode ser um bom investimento também eu praticamente certeza que ele vem ele fez 3 gols pra quem tinha cartinho um watch watch dele aqui excelente o Muriel é um cara razoável o Vela mais ou menos o Vardy é um cara interessante também se eu não me engano ele tá 7k no Playstation 4 é um bom investimento porque ele vai valorizar no Weekend League, né? chega no Weekend League o pessoal vai querer usar ele ali provavelmente deve vir também fez 3 gols e é um jogador que deve vir também o Consiglio não indico tanto o Rubner aqui pode ser um jogador também que valorize porque? porque ele é zagueiro ele é alemão e se eu não me engano ele é overall 79 80 ou 77 não tenho certeza mas é um cara que pode pintar demais se ele vem pode valorizar pode ter certeza que ele valoriza da mesma forma aqui que o Espinosa é um cara zagueiro que é usado em DMA sempre usado Liga Grande da mesma forma também que o Pérez aqui ó o Pérez, 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 né? sei lá do Leicester que pode também valorizar aí com qualquer DMA que vem tirando isso galera eu não investirei em mais ninguém aqui se vocês quiserem investir no Yazid aqui ou no Kuame pode ser a opção de vocês qualquer jogador desse que vem na seleção da semana ele não sai em pack e a tendência sem a influência da EA ou de evento é valorizar quando o cara não sai em pacote, né galera? então era isso que eu tinha pra falar pra vocês eu espero que vocês tenham gostado mais tarde a gente tem vídeo novo tamo junto demais deixa nos comentários se vocês vão investir em algum desses jogadores espero que volte o lucro aqui desse dessa 3, né? porque dava muito certo e só pra lembrar pra vocês que essa previsão é a previsão do BrokerFoot pra quem quiser pegar lá no Instagram dele é isso aí então tamo junto aquele abraço é nóis e o... tchau 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 tchau